Caminheiros em trilhas, sacos às costas, tropas cansadas, agitadas pelos gritos dos tropeiros. Um agente audaz, sem teto, sem lar. Trazendo na bagagem a força da luta, rasgam teu peito à procura de tesouros guardados em seu seio. O Estado mais novo do Brasil segue com todo o seu potencial. Com a força da Constituição, veio para contar uma história na mineração. Um legado que vem desde a fundação de cidades pelo garimpo, que corre o tempo com o desenvolvimento econômico, formando nossa gente, tocantinenses do pé rachado e também tocantinenses de coração. Tocantins, um Estado com sonhos e oportunidades em nossas mãos. O Tocantins possui uma grande riqueza mineral, construindo um dos principais setores econômicos do Estado. De um total de 43 substâncias exploráveis, hoje, 18 estão em extração. Sendo as principais, calcário, fosfato, minério de ouro e dolomito. São atualmente mais de 100 empresas atuando no ramo. E 93 arrecadam a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. E já movimentaram, em 2021, mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais em operações brutas. Uma cadeia produtiva que gera mais de 4.500 empregos, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social. Neste cenário, foi criada a Agência de Mineração do Estado do Tocantins. Pautada pela atração de investimentos, a atuação da Ameto teve como objetivos Ordenar, regulamentar, normatizar e incentivar investimentos nos setores de indústria, comércio, serviços e dos recursos minerais. Geração de emprego e renda. Fortalecimento do mercado de trabalho. Melhoria das condições de vida da população local e a autossustentabilidade. Racionalidade do aproveitamento dos bens minerais. Conduziu um importante trabalho, mas o mundo mudou. Começa um novo marco na mineração no Tocantins. A atual gestão preparou o nosso Estado para esse novo momento. E busca novas oportunidades e crescimento. Um posicionamento para consolidar o Tocantins em destaque nacional. Surge um novo plano de negócios que posicione nossa terra e amplia os horizontes mercadológicos. Um projeto que utiliza a ampliação do conhecimento geológico, dos recursos minerais e do fortalecimento empresarial de toda a cadeia deste setor produtivo. E o primeiro passo dessa jornada, seguindo os bravos passos de nossos pioneiros, é a reformulação da Ameto, que passa a ser Tocantins Minérios. Um ciclo virtuoso de oportunidades para Tocantins, que vai fortalecer esse importante setor que atinge mais de 100 municípios, beneficiando todo o Estado. Uma atuação que mantém o foco na instalação de novas empresas, com a criação de empregos e renda. Chegou a hora da Tocantins Minérios. A hora de avançarmos ainda mais na exploração e comercialização mineral. Tocantins Minérios. Governo do Tocantins.